Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Começando mais um vlog. Hoje é sábado, dia 23 de fevereiro. Gente, eu tô toda descabelada, cabelo sujo. Eu não fiz escova, tá calor hoje, tá um baita de um sol. E eu tô aqui agora no quarto do Isaac, né? Ele tá brincando e eu tô aqui falando com vocês. Ele tá bem melhor da gripe. Ele não tá caidinho, sabe? Ele não tá deixando de mamar, não deixa de brincar. Ele só tá apenas com o nariz trancado e de vez em quando escorrendo, assim. Mas não teve febre, nada, né? Um resfriado, mas tá melhorando. E eu da coluna, né? Como vocês viram aí no último vlog, eu tava com dor. Eu ainda tô, gente. Mas eu tô bem melhor hoje, tá? Muito obrigada, né? Pelas mensagens, pelo carinho, pelas orações, desejos de melhoras. Muito obrigada mesmo, de coração. E ontem, sexta-feira, eu fui no médico. Fui no ortopedista que me acompanha desde 2015. Que fez a cirurgia em mim. E aí ele fez os testes. Ele fez os testes. Ele fez os... Meu bebê! Assim não, né? Você tá fazendo graça. Ele fez os testes. Aí pediu exames, né? Vou fazer uma ressonância da coluna e uma radiografia. Porque, né? Só assim que ele falou, dá pra ver alguma coisa. Mas pra mim ficar despreocupada. Que não é porque eu tô com dor, significa que eu vou ter que operar. Porque quem, né? Já sofreu com dor de coluna, hérnia. Já ficou travada, né? Como eu, assim. Foi além de uma dor física, sabe? É meio que um... A dor emocional, assim. É um trauma, sabe? Emocional. Que eu não gosto nem de lembrar daquela época. Do que eu passei. Então, quando vem, assim. Uma dorzinha na coluna. A gente pensa que vai vir tudo aquilo de novo, sabe? E aí ele me acalmou, né? Calma. Não significa que você vai ter que operar. Não significa que vai voltar tudo aquilo. Aí ele me passou anti-inflamatórios, né? Potentes. Que a gente só compra com receita. E aí eu comecei a tomar ontem. E já melhorou muito, gente. Melhorou, assim, uns 80%, sabe? Ai, hoje eu tô mais animada. Ainda bem, né? Porque hoje é o casamento. E eu sabia que o casamento tava chegando. E eu com aquela dor. Tava ficando triste, sabe? E a gente vai ficando pra baixo, né? Com dor. Não tem como a gente ficar alegre. E eu tava pensando. Ai, como que eu vou ficar em pé lá na cerimônia, né? Mas graças a Deus eu tô bem melhor hoje. Então eu vou aproveitar, curtir bastante o casamento. Né, bebê? Nós vamos ser padrinhos, né? Do casamento. É um casal de amigos nosso. E nós vamos ser padrinhos. E daqui a pouco eu vou começar a me arrumar. Depois do almoço eu vou tomar meu banho. E depois eu vou no salão. Lá no salão que eu tô fazendo as minhas unhas. Eu conversei com a cabeleireira. E ela vai fazer um penteado em mim. Um penteado simples mesmo. Mas que já é melhor do que eu fazer uma simples escova, né? Já que eu vou ser madrinha. Dá um tchan a mais, né? No visual. E aí eu vou fazer esse penteado. E ela vai colocar cílios postiço em mim. Aí a maquiagem, né? O restante da maquiagem. A pele, blanche. Essas coisas eu vou fazer em casa. Aí eu prefiro, gente. Que eu já tenho minhas bases, né? E que eu já tô acostumado. E também sai muito mais barato, né? Vamos falar a verdade. Aí ela vai colar os cílios postiços. Porque é uma coisa que eu ainda não aprendi direito. Então eu não vou passar ridículo, né? Uma profissional cola lá em mim, né? O resto eu ainda me viro, sabe? Acho que vai ficar legal. E o penteado, né? Zero penteado. Eu não sei fazer penteado. Então eu prefiro ir lá e ela faz em mim. Olha aí, pessoal. Minhas unhas da semana. Eu fiz uma francesinha vertical. E usei o esmalte taça de cristal. E um branco, né? Da Dylos também. Ficou assim. Aí dessa mão tá virado assim, ó. Pro lado esquerdo. E dessa mão pro lado direito, né? Tá bem discreto. Porque o meu vestido, né? É de uma cor, assim, bem marcante. Uma cor escura, né? Depois eu vou mostrar pra vocês, claro. Então, já que o vestido já chama atenção. Aí eu fiz as unhas, assim, neutras. Eu fiz as unhas neutras. E aí eu acho que eu vou colocar um batom neutro também. Ou um rosado. Não sei ainda. Eu vou ver na hora. Tudo na hora. Eu vou almoçar agora. Tomar banho. Depois vou pra lá. O Alexandre se arruma aqui em casa, né? Depois eu volto. Eu só coloco a minha roupa e nós vamos. E é isso. Vou mostrando pra vocês, tá? Vou mostrar o casamento, né? A decoração do casamento. Que eu adoro ver. Adoro tirar foto. E eu vou mostrando pra vocês. Nossa. É um olho aqui. Outro ali. Nossa. O Isaac tá demais. Demais, demais. E parece que ele se aproveita que eu tô no celular pra fazer as coisas que não pode. Eu tava falando com a minha mãe agora. Aí ele correu. Eu corri atrás dele. Hoje ele tava. Em cima da mesa. Parece que ele se aproveita, sabe? Ele tá assim. Tá muito, muito sapeca. Muito. Muito. Do pessoal que você tá bagunçando muito. Escalando tudo. Fala. Hum? Não. Não vai pegar meu celular. Meu vestido tá aqui, gente. Ó. Eu aluguei nessa loja aqui. Tute Esposa. Ela tem várias lojas em São Paulo. Mas eu aluguei na de Osasco, tá? É... Não ganho nada pra isso, né, gente? Tô indicando porque eu gosto muito da loja mesmo. É uma loja que tem uma variedade enorme de vestidos. De todos os tamanhos. Se você não encontra, com certeza lá você vai encontrar o modelo. Nossa, quanto cabide. Vou tirar daqui e levar na lavanderia. Porque é assim, ó. A Alexandre vai pegando camisa e vai colocando o cabide aqui. Aí eu vou tirando e levando pra lavanderia. Aí quando a Célia passa, né? Ela já traz certinho nos cabides. Pessoal, voltei. Já tomei meu banho. Tô aqui arrumada pra ir pro salão. Mas antes eu vou fazer a maquiagem dos olhos, né? Porque eu tenho que tá com a maquiagem dos olhos pronta pra ela colar os cílios postiços. Agora eu vou separar as coisas que eu vou usar. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí pessoal, separei aqui o que eu acho que eu vou usar, tá? Eu pretendo usar a Naked Cherry, que eu acho que vai combinar com o meu vestido. E talvez eu use alguma sombra daqui. Talvez essa rosinha aqui, ou esse dourado. Eu ainda não sei. Vamos ver conforme os tons de base, né? Que eu vou usar na pálpebra. Aí eu vou usar essa base aqui, ó. Que essa aqui eu falei pra vocês que tem uma boa duração, né? Aí por cima eu vou aplicar o pó da Laura Mercier. Pretendo usar um lápis preto. Aí eu vou usar esse daqui. Vou usar o meu iluminador poderoso. Que é esse daqui da Anastasia. Barry Hills. Que é o Amarize. Acho que é assim que fala. Pincéis. Cotonetes, caso precise pra limpar alguma coisinha. Vou usar também o Fix Plus da MAC pra fixar a sombra na pálpebra. E é isso, gente. Agora eu vou fazer aqui a maquiagem. Porque tenho meia hora pra fazer essa maquiagem. E daqui a pouco eu volto, tá? Pra mostrar pra vocês. Ah, esqueci de mostrar. Vou usar esse fixador aqui. De sombra, né? Na verdade não é fixador. É um primer, né? De sombra. É que ajuda a fixar também. Ai, gente. Eu já decidi também. Eu vou usar essa sombra aqui da MAC. Aquelas Mineralize. E eu vou usar esse tom aqui, ó. Tom do lado direito. Essa sombra, ela brilha muito. E eu acredito que com o pincel molhado com o Fix Plus. Vai ficar ainda mais brilhosa, né? Então, vou usar essa daqui. Ai, essa aqui eu acho que eu não vou usar. Talvez. Mas eu vou deixar aqui. E essa aqui com certeza. Pessoal, eu terminei. Não sei se vai dar pra vocês verem direito. Mas eu fiz um esfumado. Usei aquela sombra que eu disse, né? Pra vocês. E um esfumado, assim. Em tom de rosa. Eu acho que é rosa, né? Esses tons de cereja. O que vai dar o tchan mesmo na maquiagem será... Os cílios postiços, né? E aí, de fundo, o que vai dar pra ver essas sombras, né? Eu acho que vai ficar legal, gente. No final vai ficar legal. No final vai dar certo. O Isaac já foi pra casa da minha mãe. Ele vai ficar lá, né? Com ela. Porque ele ainda tá gripado. E fica muito enjoado ainda, né? Então, ela vai ficar com ele. Eu vou mostrar aqui pra vocês os meus acessórios que eu já separei. O sapato, gente. Eu vou usar esse daqui. Esse é o meu sapato de festa, né? Eu usei no casamento da minha prima. Usei no aniversário do Isaac. E ele é ótimo porque o salto dele é mais grossinho. Deixa eu mostrar aqui que tá mais claro. O salto dele é mais grossinho, né? E como lá é grama, né? E tal. É melhor assim pra não afundar, né? Ó, os dois. Aqui dá pra ver melhor, né? Aí, gente. Eu vou usar essa bolsa. Né? Que combina aí com tudo, né? E aqui estão os acessórios que eu separei. Os brincos. Um anel. E uma pulseira. Aí, no segundo furo. Eu acho, né? Eu vou ver se vai ficar bom na hora. Mas eu vou usar um brinquinho aqui, ó. Eu vou usar esse daqui. O vermelhinho. Eu vou ver se combina, né? Na hora. Ou rosa ou vermelho. Não sei ainda. Um desses dois. É isso, gente. Agora sim. Vou pra lá. E agora deu a hora. Oi, gente. Voltei. Já estou pronta. Vou mostrar pra vocês aqui o meu penteado. Ela fez, tipo, um tupete aqui. Outro aqui, né? Deixou mais alto aqui em cima. E fez uns cachos. E colocou bastante spray, né? Porque o meu cabelo não segura muito esses cachinhos. A maquiagem, gente. Eu finalizei, né? Passei a base, batom, blush, iluminador. Coloquei cílios, postiço. Eu não. A moça lá do salão. Aí agora eu vou mostrar pra vocês o look. Então, gente. Esse é o meu vestido. Na cor Marsala, né? A noiva de escolher no tom de azul e no Marsala. Eu escolhi o Marsala. Aí eu achei lindo esse vestido aqui. Que ele tem toda essa pedraria nas costas também. E aqui, né? É soltinho assim. A saia veste muito. Muito bem. E aqui tá o Alexandre, ó. Oi, pessoal. Ele já tá pronto. De terno. Terno. Terno preto. Sim. Né? Gravata Marsala. É isso aí, amor. Aqui, ó. Pra gente tirar uma foto. Uma selfie. Um espelho. Pessoal, viemos agora aqui, né? Pra mesa principal, né, amor? Sim, a mesa do boi. Vou filmar pra vocês mostrar a decoração que está lindíssima. Tener Entrepreneurs. ы, temi. Terno preto. Tá. Tá. Bom dia, Isaac. Bom dia, bebê. Você dormiu bem? Você dormiu bem? Você dormiu bem, Botônica? Pessoal, voltei. Hoje é domingo. Eu tô aqui na minha realidade. Zero glamour agora. Eu tô aqui dando uma ajeitada na cozinha. Porque, nossa, tá uma bagunça. Já lavei a loucinha aqui. Já tô preparando, né, pro almoço. E agora, olha a bagunça em cima da mesa. Porque a gente vai chegando e vai colocando as coisas em cima da mesa. Ai, agora tem que arrumar, né? Guardar tudo no seu devido lugar. Gente, acho que eu mostrei pra vocês. Olha, eu comprei essa capa aqui pra iPad. Estilo robozinho, né? Comprei porque o Isaac já tá segurando sozinho. Já tá interessado em ele mesmo ficar segurando, né? Então, a gente comprou lá em Osasco. Osasco no calçadão, gente. Muito mais barato. Porque eu tinha visto aqui no shopping. Tava 120. Em Osasco, 60 reais, né? Só metade do preço, né? Só isso, só. Que diferença. Ah, isso aqui, isso é outra coisa. O que eu tô mostrando? Ah, gente, deixa eu mostrar pra vocês as lembrancinhas de madrinha que eu ganhei ontem do casamento. Olha, gente, eu ganhei esse par de chinelos aqui. Personalizado, né? Grace Hernani, a data, né? Do Mickey e da Minnie. Por onde for, quero ser seu par. Do meu número, né? Que ela me perguntou antes. Aí tava separadinho numa sacolinha. Personalizada também. É pra cada madrinha. Gente, eu amei. Olha quanto capricho, né? E eu ganhei também essa necessaire aqui, personalizada. Com o desenho dos noivos, do madrinha, a data. Aí aqui dentro, gente, olha. Vem uma escova. Sabe aquelas escovas dobráveis, assim? Práticas pra levar na bolsa, né? Aí vem um kit unhas. Eu amei. Ai, eu amei tudo, gente. Mas quando a gente vê, eu capricho, né? É... Balinhas. E um álcool para as mãos. Um álcool gel, né? E isso, gente. Adorei. Muito capricho, né? Pessoal, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Comprinhas, né? Pra casa. Que eu fiz lá em Osasco. Essas coisas aqui eu comprei no Walmart. Comprei dois panos de prato. Olha que lindo esse aqui, né? Nessa cor... Nessa decoração cor de vinho. E esse daqui, na decoração azul. É da marca, gente. Santista. Eu comprei porque esses panos de prato enxugam muito bem. Aí eu comprei esse porta-frios aqui. Muito bonitinho, né? Decorado. Da Plazútil. Eu não tinha visto ainda nessa decoração. Aí eu comprei. E comprei dois jogos americanos, né? Nessa cor aqui, rosa pink. Ele é plastificado. Então é muito fácil, né? De limpar. Ó, comprei dois. Foi isso, gente. Que eu comprei, ó. Aí, pessoal. Vamos almoçar agora. Tô colocando aqui a comida do Isaac. Será um frango assado. Que o Alexandre buscou no açougue. O açougue e arroz e feijão. Aí, pessoal, já almoçamos. Isaac já almoçou também. Já mamou. Agora a gente vai trocar a fralda. E você vai dormir. Não é? Não é? O Alexandre não tá aparecendo muito no vlog. Porque ele tá muito gringado. Ele pegou a gripe do bebê. Né? É? Aham. 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 Aí, gente. Né? Gripe já é ruim, né? E quando é homem gripado, vocês já sabem, né? Não preciso nem falar. Vocês já estão me entendendo, né? Então ele tá lá, largado no sofá. Hum. Quando o Alexandre pega a gripe, ele fica muito. Aí tá sinusite. Tá tudo. O que foi? Mas tá pulando? Ih. Eu tô fazendo um bolo de laranja para o nosso cabezinho da tarde. Fazendo um bolo de laranja simples mesmo, sabe? Desses prontos da União. E tá quase pronto. E aí depois eu acho que eu vou fazer uma cobertura, né? Com leite condensado e limão. É isso, gente. Segue o domingo aqui em casa. Bem agradável. Apesar da gripe, né? Mas estamos bem. Ai, bebê. Ai, ai, ai. Isso. Pula, vai. Gente, apesar que ele tá treinando pra puar. Só que ele pula sim. Ainda. E aí, pessoal. Eu fiz uma escova no meu cabelo. E ontem à noite, né? Como eu cheguei tarde e tinha o Isaac ainda pra fazer dormir, mamadeira e tal. Aí eu não lavei o cabelo. Eu só tomei um banho rápido. Aí eu deixei pra fazer escova no meu cabelo hoje. Que é domingo à noite. Porque assim me adianta muito pra semana, né? Amanhã, segunda-feira, eu pretendo gravar um vídeo. Então, eu deixando o meu cabelo já no jeito, já adianta bastante. Porque aí na hora eu só faço uma maquiagem básica. Separo lá, né? Os produtos, lá o tema do vídeo. E pronto, né? Aí eu não preciso me preocupar com o cabelo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, né? Do nosso final de semana. Você que está chegando agora, já se inscreva no canal pra ficar por dentro de todas as novidades. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! E aí